Neste momento, eu vou ouvir a Mãe Patrícia Nadal, do grupo, e estará o Senhor com a doar o Senhor. Graças a Deus, Senhor Jesus, amém, queridos? Oitenta anos, oitenta anos promovendo o Reino de Deus, oitenta anos propagando o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho pura e o Evangelho que foi ensinado pelo nosso amado Jesus. Sabemos que oitenta anos, foram oitenta anos também de lutas, mas de vitórias alcançadas, porque Deus em todo o tempo esteve presente e esteve com cada irmão que aqui fez parte e continuou fazendo. Então, nesta noite, eu quero te convidar a vocês com a parte de pé e a engrandecer e exaltar a beleza e a majestade deste Deus. Porque Digo é o nosso Deus, Digo de honra, Digo de glória, nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o Teu santo e poderoso no meu nome esta noite. Nós te bendizemos, a nossa alma engrandece o meu nome esta noite. A nossa alma te louva por tão grandes feitos da minha chegada. Digo é o nosso Deus, Digo de glória, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Só te bendizemos o Teu santo e poderoso no meu nome esta noite. Nós te convidamos, nós te desejamos O que passamos nos dignos nessa noite Para a glória dos meus desejões Nessa vez te julgar E não somente o nome do Senhor Se exaltar neste lugar E não a nós Mas toda honra, toda glória E todo o que você está cargando O nome do meu Deus fez essa noite E não somente o nome do Senhor Enche este lugar de coração Se arame na presença Bem nas noites Em todos os sonhos Por o Senhor É o nosso lugar O meu Deus é o nosso destino É o meu Deus é o meu Deus O meu Deus é o meu Deus O meu Deus é o meu Deus Jesus O meu Deus é o meu Deus O meu Deus é o meu Deus Amém O meu Deus é o meu Deus Amém. 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 Quantos receberam A salvação deles Que estão aqui nesta noite Deus do poder Deus do direito De serem chamados Filhos de Deus Há uma geração de filhos De Deus aqui nesta noite Por isso em grandeza Qual o povo Perdido em chão E neste dia nesta noite Deus Daquela ovelha que deixou a casa do pai Daquela ovelha que saiu Porta-feira e os fortuosos Nesta noite é noite de salvação É noite que o pastor Ele sai à procura Da Deus que se perderam É noite que o pai Está de braços abertos A história era o filho que saiu Daquele filho que se perdeu Mas hoje é noite de salvação Hoje é noite de restauração Vintes de mim eu falava Tudo para o seu amor 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 Querida, Deus e você Em que Deus Amém Deixarás Oh, verba e nome Só pra me voltar Não posso mudar Me mereceu Mesmo assim Te enterou Oh, impressionante Que fingir O salão Deixarás Brilho, meu filho Nasceu O amor E no ar e nome Deixarás Do princípio Agora Pode ser que essa noite Eu não tinha Mas tudo Acabou E no ar e nome Deixarás Do princípio E se vanda Onde Ele I don't e nome Oh, verba e nome Ou tem Que fingir O salão Amém. 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 Amém.